Tchau a tutti! A minha cidade é top! Eu estou falando de Vitória, capital do Espírito Santo! Para quem está chegando agora no canal e ainda não nos conhece, eu sou o Felipe, eu sou a Cristine, dois capixabas que moram atualmente, atualmente já há pouco mais de 4 anos que a gente mora na Itália e todo ano a gente tenta, né amor? É, sempre quando dá. Vim para o Brasil, matar a saudade da família, da nossa cidade, do nosso pessoal. E nesse vídeo de hoje, Cristine vai apresentar para vocês o quê? A cidade de Vitória, gente, a cidade que eu nasci e vivi. Então com vocês, Vitória by Cristine! Quem desembarca aqui no aeroporto de Vitória pode apreciar uma das aterrissagens mais lindas do mundo. Vem conhecer Vitória! Quem nasce em Vitória é vitoriense. Gente, eu nunca ouvi falar vitoriense, vocês acreditam? É capixaba, capixaba da gema. A maior parte do município está localizado numa ilha, que é a ilha de Vitória. Ah, e em 2020 ela ganha condição de metrópole. E com aproximadamente 370 mil habitantes, Vitória tem o melhor índice de bem-estar urbano entre as capitais brasileiras. Gente, essa cidade é top mesmo, né? Olha só esse clima, são, mar. A gente está aqui na praia de Cambori, que é a praia da cidade de Vitória, né? São 5 quilômetros de praia. Mas olha, não é só praia não, gente. Tem um calçadão maravilhoso. Para quem gosta de pescar, tem pia. Para quem gosta de andar de skate, tem pista de skate. Tem quadro para jogar. Você pode caminhar no calçadão, fazer exercício, andar de bicicleta, patins, skate. Olha, tem detuto aqui nessa praia. E olha, gente, a gente sente tanta falta. Porque a gente porava aqui do lado, a 200 quilômetros. 200 quilômetros, 200 metros. Se eu porasse a 200 quilômetros, eu estava quase na Itália, amor. A dois passos aqui da praia, né? E sempre a gente estava aqui aproveitando, curtindo esse sol, esse mar, né? Que faz muita falta aqui pra gente. Eu que jogava minhas partidas de bola de praia. Olha, outra aqui, ó. Meu Deus, que saudade. Jogava bola de praia. Gente, é muito gostoso. Então a gente veio aqui matar essa saudade e mostrar pra vocês essa maravilha da praia de Cambori. Uma coisa que é muito bacana que acontece aqui na praia de Cambori aos domingos, né? Você já tem esse calçadão aqui, né? Que é, assim, o top, né? Pra você pedalar, andar de patins, bicicleta, caminhar. E nos domingos, além do calçadão, essa pista aqui, ó, ela é fechada. Olha que bacana. Então, assim, aumentem muito a área que você tem pra se divertir. Olha o avião passando aqui em cima. Pra se divertir, pra praticar esportes, né? Ou seja, é praticamente a cidade te convidando a sair de casa. Falar, ó, sai de casa. Vem pedalar, vem passear, vem caminhar. Vem pegar um pouco de sol. Vem se desestressar. Vem melhorar a sua qualidade de vida. Isso é muito bacana, gente. É, isso aí é uma das coisas que a gente sente falta, viu? Na Itália não tem, não, hein? Muita falta. É bom e faz bem. Grátis, Emile. E o calçadão aqui de Camburi tem as divisões, né? Aqui a gente tá na área de pedestre. Pedrece indo e voltando, né? Ainda tem isso, ó. Aqui tem a área de patins, skate. E do lado de lá, a ciclovia. Porque senão, né, já pensou que a gente andando tudo misturado? Com certeza. Com certeza é da M. Assim, bicicleta, patins, pedestre, todo mundo junto. Ah, meu filho, ia dar certo não, né? Então, cada um na sua pista pra ficar bem. E agora eu vou apresentar pra vocês a minha praia preferida aqui de Vitória. que nós estamos na Ilha do Boi e essa praia se chama Praia do Nenéu. Gente, é uma praia, assim, aconchegante, uma praia pequenininha, mas deliciosa. E a água, gente, é deliciosa. E essa praia geralmente não tem onda, né? E pras crianças, olha que delícia. E aqui não é difícil encontrar tartarugas marinhas. Muitas vezes, né, amor, a gente viu tartarugas marinhas aqui, ó, a gente banhando nas águas. Eu já tomei cada susto aqui, gente. Cada susto, né? Eu mergulho ali, tô mergulhando e petum, tô de cara com a tartaruga marinha. Dá um susto. Vamos lá apresentar a outra praia. Vamos lá na outra praia, aqui na Ilha do Boi mesmo. Que é a praia grande, né? Vamos lá conhecer a praia grande. E essa daqui é a praia grande, a gente continua aqui na Ilha do Boi, e essa é a praia grande. Mas vocês vão me falar, gente, Cristine, essa praia não é tão grande assim, né? Peraí, peraí, deixa eu ver. Ela continua sendo uma praia pequena, aconchegante, olha pras crianças. É, não é tão grande assim, não. Mas é maior do que a outra, né? Ah, então por isso que a praia é grande, é maior do que a outra. É maior do que a outra, mas é muito gostosa também. Tem chuveirinhos ali em cima, tem estacionamento. E aqui tem uma estrutura maior também, né? Nos finais de semana, as barraquinhas e tudo aqui, né? Ah, é, e uma coisa legal também, tem árvores, né? Pra você ficar na sombra. E assim, as famílias vêm atrás de muita criança. Muita criança. Tem a praia bem rasinha. Ah, e ali, ó. Ali? Ali onde vocês estão vendo? Isso é ali de Baiana. Ali, logo ali. Lá. Tá me molhando aqui. Lá do outro lado. Ali é a Ilha do Frade. Nós vamos lá também, que tem uma praia lá, que nós vamos lá mostrar pra vocês. Então vamos lá. Vamos lá. Gente, e olha só, saindo da Ilha do Boi, em direção à Ilha do Frade, nós temos essa curva aqui, ó, chamada de Curva da Jurema, onde é uma praia muito frequentada aqui em Vitória. Uma estrutura muito melhor do que o da Ilha do Boi, né? A Ilha do Boi quase não tem estrutura. Aqui você tem vários quiosques com pratos típicos, peixe frito, comida, som ao vivo, né? Do jeito que a moçada gosta, né? Então o pessoal vem aqui. Aqui você tem pagode, você tem samba, né? A Curva da Jurema já foi citada também em algumas músicas. Não me lembro o cantor, mas a Curva da Jurema já foi citada em algumas músicas. Então assim, é uma outra opção de praia que você tem dentro da cidade de Vitória, entre a Ilha do Boi e a Ilha do Frade. São tantas opções de praia aqui na cidade de Vitória. Olha, vocês já conheceram a Praia de Cambori, a Praia da Ilha do Boi, que eu falei que é a minha preferida, a Curva da Jurema. Agora a gente tá na Praia dos Namorados, que também é uma outra opção de praia, muito gostosa pra criança também, é muito legal. E aqui, ó, a gente tem nessa praça ali, logo ali na frente, a gente tem uma feira de artesanato, né? Com coisas aqui da cidade, comidas típicas. Então sempre tem, todo final de semana, né? Geralmente sábado e domingo, tem essa feira aqui. Depois a gente mostra pra vocês. E aqui na Ilha do Frade, as praias são escondidinhas, olha, quase particulares, hein? Vou deixar pra vocês, quando vierem aqui em Vitória, conhecer, descobrir essas praias aqui da Ilha do Frade. Ah, e daqui, ó, a gente vê lá, ó, tá vendo? Aquela orla lá, é a orla de Cambori, da Praia de Cambori. Vocês tão achando que Vitória é só praia? As praias são lindas, né? Mas Vitória, ó, não é só praia. E a ligação do Estado do Espírito Santo com a Itália, gente, é muito grande. Vieram muitos imigrantes da Itália pra cá, pro nosso Estado. E aqui, na nossa cidade de Vitória, nós temos esse monumento em homenagem, né? A imigração italiana, que aqui no nosso Estado, a Ásia, metade da população, né, é descendente de italiana. Em 2015, foi considerada pela ONU a segunda melhor cidade do litoral brasileiro pra se viver. E em 2017, a terceira melhor capital brasileira pra se viver. A quinta melhor cidade, com IDH, a melhor índice de desenvolvimento humano do país. E segundo a revista Exame, ela também foi eleita a cidade com melhor capital humano do Brasil. Em 2017, foi considerada a sétima melhor para investimentos financeiros. E a terceira melhor cidade do Brasil para abrir negócios. Em 2021, foi em segundo lugar a capital índice dos desafios de gestão municipal. E a quarta cidade mais saudável do Brasil. E a economia de Vitória é voltada para, principalmente, atividades portuárias, comércio, indústria, prestação de serviço. Temos dois portos principais, o Porto de Vitória e o Porto de Tubarão, que é muito conhecido mundialmente por exportar minério de ferro. E falando em minério de ferro, temos duas grandes indústrias nesse setor. A Vale e a ArcelorMittal Tubarão. E falando de turismo e lazer, essa é a Praça do Papa. Como o nome já diz, né? Foi a primeira vez que o Papa veio à cidade de Vitória, celebrou uma missa e ficou o nome da praça, a Praça do Papa, que é na Enseada do Suá. E hoje é uma área de lazer, serve para shows, para festas, eventos. Comporta aproximadamente 25 mil pessoas. Coladinho aí na Praça do Papa, nós temos a fundação do Projeto Tamar de Vitória. É onde você tem as preservações das tartarugas marinhas, tem as pesquisas, educação ambiental. Então você pode visitar para conhecer os vários tipos de tartarugas, levar seus filhos, tem uma visita guiada, é muito interessante, vale muito a pena. Eu vou colocar o site aqui para vocês também pesquisarem. Quando vier a Vitória, não deixe de conhecer o Projeto Tamar. Eu não poderia deixar de citar a Associação das Paneleiras de Goiabeiras. Gente, essa associação foi fundada em 1987 e hoje são 60 associados que fabricam as famosas panelas de barro. Aquelas panelas que a gente prepara a muqueca, a capixaba, que é o prato típico aqui, né? Da cidade de Vitória, do estado, mas principalmente da cidade de Vitória, que é um prato típico de peixe, né? A gente usa o robalo, pode usar o badé, de vários tipos de peixe, acompanhado daquele pirão delicioso e aquela banana da terra especial aqui de Vitória. Vocês já ouviram falar de desfiadeiras de siri? Pois é, aqui na Ilha das Caieiras, em Vitória, nós temos o famoso Festival da Torta Capixaba, que é um outro prato típico aqui da cidade de Vitória, né? É muito gostoso e aqui a gente tem vários restaurantes, né? E oferecem deliciosos frutos do mar, além da torta capixaba. E de economia, de lazer, gastronomia, agora vamos falar um pouquinho de cultura. Esse é o Teatro Carlos Gomes. Ele fica no centro da cidade de Vitória. Ele é lindo por fora, por dentro. Ele foi inspirado no Teatro Escala de Milão, no estilo neorenascentista, e ele abriu as suas cortinas pela primeira vez em 1927. E pra quem gosta de apreciar a natureza, esse é o Parque Pedra da Cebola. Ele tem mais de 100 mil metros quadrados de vegetação típica de restinga. Gente, essa pedra que vocês estão vendo aí é uma pedra desenhada pela natureza. Tem o formato de uma grande cebola, como vocês veem, e é um dos símbolos da capital. O parque, ele é localizado entre os bairros de Jardim da Penha e Mata da Praia. Ele tem uma ótima estrutura, tem casa de meditação, tem um jardim oriental, tem um espaço cultural. Tem um espaço também pra escolinha de futebol, prática de beisebol. Gente, é muito gostoso. Quando você vem pra caminhar, pra praticar esporte, pra trazer suas crianças, tem um lago com patinho, tem pavão, tem tantos bichinhos pras crianças. É um lugar, assim, muito agradável. Ah, se você gosta de piquenique também, pode vir fazer o piquenique, tirar belas fotos aqui no parque. Então, gente, vocês que estão vindo a Vitória, não deixem de conhecer o Parque Pedra da Cebola. E esse é o campus da UFIS, que é a Universidade Federal aqui do Espírito Santo. É, também fez parte da minha história. Posso dizer, assim, que eu passei alguns anos e posso dizer que foram boas lembranças. E essa é a terceira ponte, um dos cartões postais aqui da cidade de Vitória. É a ponte que liga a cidade de Vitória à cidade de Vila Velha. Gente, olha que paisagem, que coisa mais linda. Aqui muitos casais, ó, de namorados, vêm aqui, né, curtir essa paisagem. Focos pra casamento. Olha que lugar lindo. E a noite capixaba, né, a noite aqui de Vitória também, olha, é muito movimentada. Pra quem gosta de bater um papo legal com os amigos, barzinho. A gente tem um ponte que é na Praia do Canto, que chama Triângulo das Bermudas. E tem Jardim da Penha também, a Rua da Lama, a famosa Rua da Lama, com vários barzinhos. Mas, também a gente tem a opção de aproveitar as feiras, né, nas pracinhas dos bairros, como essas aqui, ó. Tem comida, tem brinquedo pras crianças. Gente, eu amei fazer esse vídeo da cidade de Vitória. Não só porque a minha cidade é a cidade onde eu nasci, onde eu cresci e vivi até o último dia antes de ir pra Itália. Mas, principalmente, assim, é um misto, né, de alegria, de saudade, né, de história. Então, assim, foi muito bacana mostrar a minha cidade pra vocês. Mas, assim, não é um vídeo institucional, é um vídeo, assim, de uma capixaba que ama a cidade que nasceu e que viveu. E eu quero fazer dois convites pra vocês hoje. Primeiro convite, venham conhecer Vitória, que ainda não conhece. Eu não consegui mostrar nem um pouquinho, assim, da cidade de Vitória. Quer dizer, só um pouquinho. Mas, tem muita coisa pra conhecer. É uma cidade linda. E, o outro convite, é claro, inscreva-se no canal Tendetuto. Quem ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreva. Inscreva-se no canal Tendetuto. E acompanha a gente pelo Instagram e pelo Facebook. Um bate a tudo, hein? Até o próximo. Tchau! Tchau!